Música Olá, salve, salve! Última sexta-feira de abril e o Estação Cultura chegando com os destaques culturais para fechar o mês com muita arte e informação. Hoje nós conversamos sobre a 17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc. Também falamos sobre o espetáculo Um Beijo em Franz Cáfica. E tem música aqui no nosso estúdio com o Du, Matheus Alves e Guilherme Goulart, que se apresenta na próxima quarta-feira no projeto Sarau no Solar. Já foi dada a largada para a 17ª edição do Festival Palco Giratório. Entre os dias 12 e 28 de maio, Porto Alegre receberá 37 espetáculos gaúchos e nacionais, além de mais 11 ações formativas gratuitas para conectar classe artística e comunidade. Eu converso agora com o Silvio Bento, gerente de cultura do Sesc IRS. Momento aguardado já do calendário das artes. Palco Giratório chegando a sua 17ª edição. Silvio, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a Estação Cultura. E o que podemos esperar dessa edição, Silvio? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço que a TVE sempre concede ao Sesc para divulgar esse trabalho. Bom, podemos esperar mais uma vez um evento de encontro. O Festival do Palco tem essa prerrogativa de promover a circulação da produção nacional de teatros de diferentes estados, de diferentes regiões, e reunindo essas pessoas ao longo desses 17 dias de festival. Então, uma marca da curadoria, desse processo que é construído a muitas mãos pelo Brasil e também com uma especificidade aqui no Rio Grande do Sul, é justamente a diversidade, a diversidade racial, a diversidade de gênero, questões contemporâneas como territórios, a convivência. Então, isso, de um modo geral, os espetáculos vão estar tratando, abordando temas que diz respeito a essas temáticas. Bom, tanto os espetáculos nacionais quanto os espetáculos gaúchos, que já foi feita uma curadoria, uma seleção para esses espetáculos. É um grande número de espetáculos também produzidos aqui no Rio Grande do Sul que vão estar dentro da mostra. Dos 37 espetáculos que compõem a programação, 12 são espetáculos gaúchos. Houve um processo, um edital de seleção, as companhias, os grupos se inscreveram e uma curadoria local, então, selecionou esses 12 espetáculos que integram. Produções novas, produções que foram, de certo modo, trabalhadas e pensadas durante a pandemia, de certo modo, em que a exibição, a fruição não era possível, mas os artistas estiveram produzindo, estiveram desenvolvendo projetos e agora, então, estaremos apresentando durante essa 17ª edição. Bom, como tu falaste, não tem exatamente um recorte cultural, mas, como tu falaste, alguns sistemas que tu citou estão muito presentes em várias montagens, principalmente de atores negros e também atores e atrizes não binários. Exatamente, tem uma série de espetáculos, a gente pode destacar a companhia, uma companhia do Rio de Janeiro, com o espetáculo Cartas para Mercedes, que é uma companhia que tem 30 anos de trajetória no Rio de Janeiro, uma companhia com todo um perfil, com todos os atores negros e não que isso seja uma surpresa, uma novidade, de certo modo, ao festival. A gente sempre procurou contemplar a diversidade, mas tem uma linha muito específica, tem espetáculos com atores trans, masculinos e femininos, então essa prerrogativa dos gêneros e da raça está marcando espetáculos. O espetáculo chamado Acordo, também um espetáculo que tem uma predominância de um elenco formado por artistas, bailarinos também negros. Eu poderia citar outros tantos, mas tem trabalhos bastante significativos que estão integrados à programação, como a Ana Nagarato, que também é um espetáculo com uma atriz negra, fazendo toda a direção e concepção do espetáculo. Poderia citar uma série deles aqui, como são 37 espetáculos, eu me restrijo um pouco a oferecer para os que nos assistem o site do festival e ali ter a programação completa, tem espetáculos que terão duas sessões, então permite fazer uma combinação de espetáculos e as pessoas assistirem o maior número possível. Lembrando que os ingressos são preço popular, tem muitas formas de meia-entrada também. A classe artística tem a condição de meia-entrada no Sesc, os estudantes, os idosos. Há uma série de ações formativas que são viabilizadas para escolas, que também nos procuram, então a gente reserva o número de ingressos para esse público. O festival, além da fruição dos espetáculos, também oferece uma série de ações formativas de conexões, que nós chamamos, que são, enfim, discussões, são encontros a respeito da cena artística, da dança, do teatro, do circo, também estarão sendo promovidos. Tem o lançamento de um livro do Márcio Abreu, que é da Companhia Brasileira de Atores, que é do Paraná. Então tem uma programação diversa, ocupando vários espaços da cidade e para públicos também diversos. Em vários formatos das artes cênicas, mas tem sempre um formato que o pessoal sempre aguarda também em todos os seus estivais, que é essa intersecção com a música. Dessa vez, uma das pessoas que está, um dos destaques, a gente pode dizer, é o Silvério Pereira. Silvério Pereira, com o espetáculo Silvério interpreta Belchior. Já estão bons ingressos, já começaram a ser vendidos desde ontem, então a gente já está aí nessa corrida pelos ingressos, porque os espetáculos são uns teatros, que não são grandes teatros, um teatro de esporte médio. Então, quem está interessado, procura a programação e já garante seu ingresso. Que está esse ano diferente, está no site do Sesc, a gente tem essa prerrogativa de entrar no site do Sesc. Já vê a programação, já clica ali, já consegue comprar o seu ingresso. Excelente. Então, está aí o 17º Festival Palco Geratório Sesc, de 12 a 28 de maio. Os ingressos já estão à venda, já estão disponíveis desde ontem, com o lançamento oficial da programação. Então, vai lá no www.sesc-rs.com.br para poder conferir em locais importantes da cidade de Porto Alegre, como o Teatro do Sesc, lá na Alberto Bins, Sala Álvaro Moreira, Teatro Bruno Kiefer, no Teatro Renascença, Centro Municipal de Cultura, todos os espaços do Centro Municipal de Cultura, na Sala Carlos Carvalho, no Teatro de Arena, no Teatro do CHC Santa Casa, e mais atividades formativas e espaços também, como a Zona Cultural, e também na Redenção, com o espetáculo ao ar livre. Então, também tem espetáculo de graça. Tem alguns ambientes que são espetáculos com acessibilidade também, com os sinais de Libras, que também permite que a gente possa dar acesso a mais pessoas se beneficiarem com o festival. Então, procurem lá a programação e confiram o máximo que puder. Isso aí, obrigado. Silvio, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Até a próxima, certo? Muito obrigado, obrigado pelo espaço. Bom, o Estação Cultura segue nesta sexta-feira com a música Dudu, Matheus Alves e Guilherme Goulart, eles que se apresentam na próxima quarta-feira na Sala José Leugoi, na Assembleia Legislativa, dentro do projeto Sarau do Solar. Mas depois a gente conversa no segundo bloco, porque a gente ouve música agora. a gente conversa no segundo bloco. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E o duo formado por Matheus Alves e o Guilherme Goulart se apresenta na próxima quarta-feira na sala José Leogói, na Assembleia Legislativa, dentro do projeto Sarau do Solar, lá no Sarau dos Câmaras, no repertório interpretações originais de clássicos da música latino-americana e composições próprias. Sejam muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Dois instrumentos muito comuns na música popular pelo mundo todo, mas na América Latina também muito marcados. Como é que vocês constroem esse repertório de vocês aí? Quais são essas musicalidades que vocês vão puxando aqui das Américas, da América Latina? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Para nós é uma alegria estar aqui mostrando o nosso trabalho, divulgando esse grande show do Sarau do Solar. Bom, como tu mesmo disseste, são dois instrumentos tradicionais na música do mundo, mas muito tradicionais aqui no sul da América Latina, estar nessa região aqui platina que a gente convive, tocando uma música gaúcha, pode-se também dizer que gaúcha, pelo Uruguai e Argentina. E a nossa influência é essa, a música latino-americana. Nós dois temos uma vivência na música regional gaúcha, mas também na música instrumental, tocando com vários outros artistas. E a base desse nosso repertório é as influências comuns que a gente tem, os grandes mestres, Lucianel, Luiz Carlos Bordes, Renato Borghetti, Yamando Costa e, enfim, grandes músicos latino-americanos, que a gente sempre busca retratar nas nossas execuções. E quando a gente pensa na gaita, o acordeon também, o Brasil também é muito forte, assim, e sotaques regionais diferenciados para a música também que esse instrumento comporta. Já viu vocês tocando baião, tocando Luiz Gonzaga, tocando coisas desse tipo, assim, nesse repertório é mais para baixo da América, mas o Brasil também aparece nesse repertório? Olá, Grilo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sim, o acordeon é um instrumento muito popular em todo o Brasil, né? Ele tem no Nordeste, lá principalmente, onde todo mundo toca, assim, vem com esse legado do Luiz Gonzaga, depois o Dominguinhos, né, que deixou a execução e a composição muito alto nível, assim, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos acordeonistas, né, que são referências, né, que vão continuar sendo. E a gente tenta tocar de pouco de tudo, assim, né? A música gaúcha é o nosso ponto de partida, a gente diria, mas a gente também gosta muito de tocar o que acontece também lá para cima, assim, a gente sente essa música que vem de vários lugares, né? E a gente tenta transformar isso numa união dos dois aqui para que soe com um pouco, né, latino-americano, mas também seja brasileiro. Sim, principalmente pelo lugar de vocês, né, de composição, de espaço onde vocês circulam também, né, e essa pegada daqui não tem como, é inevitável, né, a vivência de vocês, né? Com certeza. Excelente. Então aqui, ó, vou convidar o pessoal para participar. O Sarau do Solar acontece na quarta-feira, às 18h30, na Sala José Leugoi, lá do Solar dos Câmaras, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E também tem mais informações pelo www.al.rs.gov.br. Informações do DOO também, o pessoal pode encontrar vocês pelas redes, para a gente ir para o pessoal saber. Sim, nós temos o... cada um tem o seu perfil ali, a gente está sempre divulgando os nossos trabalhos do DOO e também os outros projetos que a gente participa, né? E eu acho que é importante também ressaltar que esse show, o ingresso dele é um ingresso solidário, né? Um quilo de alimento não perecível, tá? É um horário bom para quem está ali pelo centro, trabalha pelo centro, chegar ali de fácil acesso à Sala José Leugoi. E nós vamos estar mostrando esse nosso trabalho, que já é um álbum, né? A gente lançou, a gente conseguiu gravar ele antes da pandemia, né? Gravamos uma semana antes da pandemia, lançamos durante a pandemia, e a gente ainda está divulgando esse primeiro álbum, que é o álbum Irmão do Viejo, que é a composição que a gente vai tocar agora. Excelente! Então, já pegando o gancho do anúncio da música, eu vou encerrando aqui enquanto os meninos vão se preparando para fazer essa última música aqui no Estação Cultura. E o Estação Cultura hoje é sexta-feira, né? Lembrando que a gente tem um feriado, então a gente volta a se encontrar só na terça-feira. E a gente tem aí mais um encontro, ou seja, a reapresentação deste nosso encontro, hoje às dez e meia da noite. E aí também tu pode buscar esse programa ou outros programas mais adiante no nosso canal, lá no canal da TVE, no YouTube, certo? Tenham a todos um ótimo feriadão, um ótimo final de semana, até terça-feira, seis e meia, seis da tarde, com mais Estação Cultura. E fiquem um pouquinho mais Dudu, Matheus Alves no violão e o Guilherme Goulart no acordeão. Com vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!